Música Tranquilo? Tá bom? Pode guardar aqui, ó. O motorista já vem, tá bom? Só guardar aqui, filho. Posso guardar suas compras já? Pode guardar aí que ele foi só no banheiro, tá bom? Olha ele aí, ó. Chegou. É ele mesmo. Não, não, eu vou... Rogério! Eu vou chamar o Rogério ali. Ele é o gerente, ele vai resolver com o senhor. O que que tá acontecendo aqui? Ó, tá confusão de novo com o Calibra aí, ó. Êêêê, seu Calibra. Ele falou que eu bebi. De novo, hein? O senhor não perde essa mania de beber no horário de serviço. Mas vamos jogar uns outros, é bom. Tem uma coisa. Eu fui no banheiro, olha o que, olha o que, olha o que que eu achei, ó. Quer dizer, além de beber, perde uma porcaria dessa. Vou até experimentar isso aqui. Tem uma garрыв, porcaria. Muito ruim né? Um porcaria! Me inventa aí, ó. Ah, mentira não. Dozenê! É... É da boa! E aí? Um.. o que o que o bom foi o que vai levar a senhora boa viagem pra vocês tá bom ele vai levar a senhora dirigindo não tem o seu roger o seu rogerio eu não perde a mania de bebê em serviço e saia inclusive essa cachaça aqui é uma porcaria tem uma entrega para o senhor oi boa tarde boa tarde pode pegar na minha mão tudo bem como é que tá beleza ele é um motorista ele vai resolver pra você vai resolver pra senhora olha eu pedi um taco e me veio esse moço caindo eu tenho amor a minha vida eu não moro ele não recebe as minhas coisas para abre esse carro abre essa porcaria calibra opa tudo bom tem um inveja tem um viagem com o senhor ele tá bêbado não vou com ele não ele tá bêbado por que puxa deixa eu falar um negócio pro senhor calibra trabalha muito tempo com a gente se eu te matar meu primo trabalha na funerária aí ó você vai ganhar um cachorro na faixa eu acabei de sair do banheiro que o senhor acabou de sair de lá olha o que é que eu achei lá essa cachaça aqui é bom eu tô bebendo meu eu tô bebendo meu não é meu chefe oxe oi 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 Como assim? boa viagem para vocês, tá? O que foi? O que foi? O que foi? Tá falando que eu tô muito doido Eu tô nem aí EU TÁ NÊ AÍ MÁ